Eles que cantam pelo carisma, fé e grandes exemplos. Bispo Neule e Nila, aqui no Dia do Evangelico, uma linda festa, Bispo, preparado pela Prefeita Rita de Cássia e toda a equipe da Prefeitura. Foi maravilhoso, quero agradecer a Rita, todos que participaram, Ministério Elevares, Ayesaate, uma alegria muito grande. Nosso grande abraço para vocês, e essa festa é maravilhosa. Um abraço para vocês, e o Deus abençoe. Uma festa que louva a Deus e exalta a grandeza do Senhor. Nós sonhávamos com esse momento, porque é muito importante, e agora, me parece, vai fazer parte do calendário dessa cidade maravilhosa. O próximo aniversário, com certeza, terá novamente essa belíssima festa do povo de Deus para o povo de Deus. A nossa prefeita maravilhosa, que tem feito um trabalho, olha, inigualável. Nossa querida Rita de Cássia. Obrigado, prefeita. É uma pessoa que não faz discriminação de ninguém. Está no meio do povo, fazendo um belíssimo trabalho, e reconstruindo e construindo a nova Itaberaí. O Senhor dos senhores, o rei dos reis, leão de Judá. O Senhor dos senhores, se levantará quando a trombeta tocar.